Fala galera, beleza? Comichão na área. Mais uma vez, hoje estou aqui com esse carro belíssimo, essa Ford Ranger do nosso amigo Roniel, para fazer a instalação do rádio IC2300. E a gente encontrou uma coisa aqui que você precisa conhecer a respeito da instalação dos rádios VHF em viaturas que tem pedal booster, pedal chip, sei lá, aquele negocinho que você coloca ali para melhorar o delay, diminuir o delay do acelerador. Em alguns casos se perde a blindagem, eu vou mostrar a vocês o nível em que isso chega. Quero deixar claro que eu não estou falando mal de marca alguma, nem modelo algum. Estou dizendo apenas que é uma coisa que pode acontecer, aconteceu nesse veículo, já aconteceu em vários outros e isso não tem relação nenhuma com a qualidade da instalação do rádio. Tem a ver com a falta de blindagem no pedalzinho booster que se coloca ali. Quando você coloca um pedal desse, você acaba eliminando uma blindagem natural, original, que vem ali no veículo, para várias harmônicas, né, de radiofrequência. Então, você tira aí toda aquela elaboração de fábrica do carro. Você gosta do carro acelerando rapidinho, beleza e tal, antes de comprar ou conversa com o vendedor, com o fabricante, pede a ele para que te garanta que aquilo ali não vai eliminar a blindagem do módulo de injeção do seu veículo. Vou fazer alguns testes aqui e mostrar para vocês. Fica ligado e vem com a gente. Bom, pessoal, essa aí é a super máquina estrela do nosso vídeo de hoje. Vou mostrar para vocês aqui onde nós instalamos a antena. aqui, entre o Santo Antônio e a Gabine, né, conforme o interesse aí do nosso cliente. Deu bastante trabalho, mas conseguimos ajustar. Deixamos aqui uma ROE bem baixinha. Isso é fundamental para que a gente tenha segurança no que a gente vai dizer agora. Deixa eu ver aqui. Aí, pessoal, 146 MHz, ROE de 1.1, tá bom? Tá aí, ROE bem baixinha. Aqui está o equipamento de rádio preso dentro do porta-treco, beleza? Como eu falei, 1 IC 2.300. Aqui embaixo a gente encontra o pedal booster preso ali no pedal de acelerador, ligado direitinho. E eu vou fazer um teste agora, pedir aqui a ajuda do amigo, tá? Para mostrar para vocês o que acontece. Vou reconectar aqui o cabo do rádio, beleza? E volto já já. É isso aí, pessoal. Voltamos. Está aqui o rádio. Quero que vocês prestem atenção no painel. Por favor, seu Paulo, o senhor liga para a gente. Pronto, ele vai dar partida. Como vocês viram aí, tá? As luzes apagaram. Beleza? Dê uma aceleradinha, por favor. Pode parar. Tudo ok. Agora eu vou pedir a seu Paulo para tirar o pé do acelerador. Ele vai tirar ali o pé do acelerador. E nós vamos aqui apertar o botão do PTT, tá bom? Deixa eu desligar aqui esse som. Vai atrapalhar a gente. Olha o que vai acontecer. Apertei o botão do PTT para transmitir. E ele já acendeu ali aquela luzinha que indica alguma coisa referente à derrapagem. A partir desse momento, olha que o carro começou a acelerar sozinho. E caso eu peça, seu Paulo, tem que acelerar ele. O pedal já ficou totalmente inoperante, correto? Tá acelerando? Tá alguma coisa? Nada. Olha aí, pessoal. Tá bom? Poucos segundos apertando aqui o PTT. Chão, será que não é a instalação do seu rádio que ficou ruim ou coisa do tipo? Vou mostrar para vocês agora algo que vai deixá-lo surpreso. O veículo está ligado, como vocês estão vendo. Certo? As luzes ali apagaram. Perfeito, né? Tá aqui, ó. O HT. Eu vou transmitir aqui e vocês vão ver que imediatamente ele acende lá a luz do painel. Olha só. Já acendeu. Tá bom? Se você deixar aqui mais um tempinho, vamos aguardar ver o que acontece, porque geralmente ele acelera sozinho. Olha aí, ó. E a partir desse momento, o pedal do acelerador fica inoperante. Aperta aí, seu Paulo. Pode acelerar. Nada, não é isso? Uhum. Pois é. Desligue, por favor. Com isso, pessoal, estou mostrando a vocês que um equipamento que não tem conexão nenhuma com o carro, consegue gerar uma rádio frequência que interfere ali no funcionamento do pedal booster. Agora, nós vamos remover esse pedal booster e vamos executar de novo esses testes para deixar bem claro que a questão aqui está relacionada ao pedal e não necessariamente o uso do equipamento. Graças a Deus, o pedal é facinho de desligar. Como vocês estão vendo ali, trata-se apenas de um bypass. Ok? Nós desconectamos aqui as duas tomadas do bypass, de modo que esse pequeno módulo que vocês estão vendo aqui é o pedal. Ele está desligado. Tá ok? E nós conectamos ali a tomada original do carro no sistema de acelerador conforme o original. Então, a partir desse momento, ele não tem mais a atuação desse pedal booster, né? Que é um acessório que muita gente tem usado aí e acaba gerando esse tipo de falha, né? Essa perda de blindagem aí do sistema de acelerador. Vamos fazer novos testes agora e mostrar para vocês o comportamento do carro. Dessa vez, eu não vou fazer o teste com o HT, tá bom? Fazer o teste de fogo logo com o rádio, levando em conta que o rádio tem aí 50 watts. Estou usando a potência máxima nele. Vou transmitir e vocês vão ver ali o sinal. Deixa eu ver se a gente consegue focar. Olha lá. Isso. O sinal indo ali até o final de escala. Vamos executar o novo teste. E é meu amigo que liga aqui o veículo. Vamos esperar as luzes apagarem todas. Tenho aqui o microfone em minhas mãos. Vou operar com ele. Estou transmitindo como vocês estão vendo. Utilizando a potência máxima. E a gente não vê nenhum tipo de indicação luminosa no painel acendendo, tá? Peço ao seu Paulo que dê uma aceleradinha. Ele acelera. Enquanto isso, eu opero. Pode parar. E não há nenhum tipo de interferência. O mesmo acontece, obviamente, quando eu uso o HT aqui, né? Se não interferiu com o rádio base, com o HT aqui não vai interferir mesmo, tá bom? Então, deixando aqui esse vídeo para vocês a título de informação, para que vocês conheçam como é o funcionamento desse sistema, para que vocês saibam desses detalhes, para que quando optarem pelo uso desse tipo de equipamento, sempre conversem com o técnico que está ali vendendo, que está ali instalando esses acessórios, para tirar essas dúvidas, dirimir essas dúvidas e ter certeza de que você vai usar um equipamento que não vai lhe causar nenhum tipo de dor de cabeça depois, valeu? Então, aquele abraço, obrigado a vocês por terem assistido. Deixe aí já aquele like, se inscreve no canal, deixe aqui seus comentários e até um próximo vídeo. Fui que fui, tchau, tchau!